E aí meus lindos, como é que vocês estão? Pelo que mais um vídeo novo no canal do Velho Bruto, gente Gente, é, cheguemos agora em casa, né? Cheguemos agora de manhã em casa É isso aí, tudo na paz, tudo na paz, né? Tudo na paizinha Gente, é, né? Pra quem não sabe, né? Somos do São Francisco do Brasil, Maranhão, pés de Imperatriz Somos do Maranhão, né? É isso aí, gente, a Cailândia e Imperatriz Aqui onde a mãe, minha mãe, né? Aqui tá na cozinha, tá na cozinha aqui, né? Mais um vídeo novo aqui pra vocês E aí, mãe, tá com saudade de nós? Morrendo de saudade A senhora acredita que o Rebu tava chorando Chorando? Que bom, graças a Deus, chorando por mim É, mas ele tava chorando, disse que ia arrumar outra Meu Deus do céu, e foi, menino? De uma história dessa, não? Foi É verdade isso mesmo? Verdade, verdade Que decida aí, procura já essa história, que é verdadeira Tô lhe falando, mãe Ó, mãe, ele tava achando de noite Eu disse que ele era abumado, ele fez tomar um remédio Pra ele se apaixonar Mas ele não quis Ele não quis É isso aí daqui, gente Ele é teimosinho, né? Ele é teimosinho, ele Ele é teimosinho, hein? E tem remédio pra paixão? Tem Pois é, gente, pois é Já tem aqui, ó Minha mãe, pra quem ele sabe, né? Ela tá fazendo o almoço ali Que é minha casa Ele tá ali Dizendo ele Ó, família, família Dizendo ele que tá capitando O velho da cara de CD O velho da cara de CD O boca de cifrão O boca de cifrão O boca de cifrão Ó, gente Meu Deus do céu Vai chover Vai chover Vai chover Nunca vai chover Vai chover Trabalhar, rapa Milagre, minha filha de mão Eu não posso trabalhar com essa porra E me perturbar Ai, quer Vai caçar o que fazer Meu Deus do céu Sobrio, porque o rato da moleque Olha quem tá ali, ó Vai que a porra Pra só trabalhar Gente, agora Esse look dele É top Top Olha a camisa dele Rapaz, milagre de mão Poxa, vai caçar o que fazer Vai, vai caçar o que fazer Caralho Da cabeça de boa Porra, essa porra Não deixa o trabalho Parece um bode Vai estourar a via da cabeça Pois é, porque tu é nojento demais, moço Tu me preocupa demais Tu me faz raiva demais, cara, cara Fala, tlmlmlmlmlmlmlml sfla Fala, tlmlmlmlmlmlmlmlml, p**ma Gente, olha quem tá aqui, ó É bicho nojento Gente, eu quero apostar Se a gente não vai beber uanha hoje Essa porra Já bebeu uanha outra vai Se a gente tem as bebidas Eu estar anos bebendo no bar Não tô trabalhando Eu não trabalho não Ei! E o sol tava doide Pra chegar em casa Que vai beber emplebe aí, cara, também P**ê Sobrico de labigóis nojento Capim o que tal que eu passei esse dia fora aí não tinha ninguém para capinar, foi o que mesmo, foi o que? não peço nem para capinar essa porra aqui, eu vou largar essa porra de mão o que tu nunca vinha velho, da cara seca? oi, ela bota em moral é pra cá, lasca essa aí, vai pra capinar, vai pra capinar, vai pra lá vai capinar, vem, vem, vem rapaz, o que, rapaz, 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 rapaz o que foi, moço? gente, ele lagou inchado dentro da manilha, cê acredita rapaz, rapaz, eu tô trabalhando, vem essa velha da cara de morcego e essa outra porra aqui me perturbar, me alinhar, me agonhar meu Deus, quando a preguiça a gente, é assim, ó quando a preguiça a gente no corpo, se eu te dão um chute se eu te dão um chute, nunca mais se eu piso na pele quando a preguiça a gente, é assim, vocês sabem, né eu passo pro resto da vida, pro resto da vida vai rodar que nem pão, vai rodar que nem pão rapaz, 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 rapaz gente, ó, o que que tá aqui? como é que eu vou fazer com uma crocha ruim dessa? o bicho não tem o que fazer, eu tô capinando aqui o matinho vai chover, meu filho que ele não alimpa, que ele não tem coragem mesmo, que ele não vale nada mesmo aí, tá lá o que aí? aí ele vai, 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 vai vai te abodejar pra lá, porra, eu não sou boda eu sou boda pra tu não tá boda, tá me abodejando não, porra gente, olha, rapaz gente, quando a preguiça age no corpo dele, olha você vai soltar a torneira agora, né a cabeça tá pra pegar fogo nessa mulher tá mesmo de preguiça pra pegar fogo, só de raiva ó, ó, o shit ó a veia da cabeça dele, cê viu oi vai de mão, que eu não tô de brincadeira hoje não eu já tô nele, porra quer quer do que, cara meu Deus eu tô sangrado por que ele não soltava na cabeça dele aí? eu não tô de brincadeira não eu já tô eu tô daquele jeito, cara eu não tô ó o bode de lavagem dele ali tá no cabaião daí, porra, esse porra eu já tô diabrado meu Deus ele vai me dar tudo de mal olha gente ele vai arrancar o couro da cabeça tá, rapaz tu é nojento, ó bicho por que tu é nojento? porque tu é do um apelêu demais eu vou falar uma história aqui pra vocês tu trabalhar aqui acabra, 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 acabra uma história de ninguém que é vergonha vou contar a história pro seu homem, uma história, vem aqui, vem aqui não, não vem aqui vou contar a história pra ele aqui, essa história aqui é real peraí, peraí, eu vou contar a história pra vocês peraí peraí Você vai aprovar, você vai dar ele ou não? A história que eu vou contar. A história que eu vou contar. A história que eu vou contar. O que é que eu vou aprovar e contar assim? A história que eu vou contar. Só mentira. Só para falar mentira. Pera aí gente, olha. Pera aí, deixa eu falar. Eu nunca ouvi tu falar uma coisa que presta. É uma história de pescador. De pescar. Todo ele é mentiroso sem vergonha. Papai, o que é isso? Papai. Você não vai pescar. Chega lá, bota o anzol lá. Aí um peixe vai embora. E ele pega outro maçã. É isso aí. Papai, o que foi embora era grande. Só mentira, rapaz. Papai, só acredita que uma vez. A pessoa vai aprovar a história. Fala aí. Aí o senhor vai falar do senhor. Aí o senhor vai falar do senhor a história, viu? Diga aí. O povo vai aprovar, o público vai aprovar qual é a história mais real. Papai, uma vez eu fui pescar. Peguei 140 tubarão só com uma milanga. Agora gente. Eu fico envergonhado com uma história dessa. Envergonhado. Morrer de vergonha. Porque uma mentira infeliz dessa daí. Não tem nenhum mundo que não aguente nem assuntar. Valia aprovar, rapaz. Papai, essa história é real. Real o quê? Para poder, pa, 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 pa. Porque o que tu nunca pescou? É real. Um braço de porra de porra ruim. Só pesca para mentir. Esse menino mente que ele mente tanto que tem hora que ele cai de costas assim. Desmaiado. Fala de mentira. Fala de mentira. Fala de mentira. Fala de mentira. Fala de mentira não, rapaz. Fala de mentira não. Fala de mentira não. Fala de mentira não. Fala no sertão. É. Meu avô foi botou, foi lá para uma tapela ver onde ficava o bicho lá. E aí sabe o que aconteceu? Ele deu um tiro e matou 160 pombinhas. Só que não tive. 160 ele matou. Apaga. Agora minha história é mais real. A minha é mais real. Deve ser da mentira. A minha é mais real. Todo mundo sabe que tinha um bacamaço na boca desse. Então é assim. Como é? Ele atirou e matou 160 pombinhas. Bacamaço, bacamaço. Não sei o que é isso. Vai cair, filho do arco. Tu dá uma camisa de mão. Vai cair, ó. Vai cair, ó. Vai cair, ó. De um chute tão grande que tu nunca mais para o vizinho na terra. Ei. Eu te avisei. Orelha de rato da mulher. Agora essa camisa aí, papai. É minha, né? Se ser bonito é minha, se ser feio é minha, não lembro que é? Essa camisa agora? Essa camisa é a mãe. E bate a puta que pariu. Ah, o bigode de foca da molesta do crato. Rapaz, o diabo fez dele. Não sei nem. Eu não sei se essa molesta é meu filho, não. Porque um feio desse jeito... Qual é a história mais real? É a minha. A minha. A minha. Rapaz, agora mata... Quantas pombinhas? 160. Ei, tem... De tristeza pra uma pomba dessa idade aqui. Tristeza é tu dizer que pegou. Não sei quantos tubarão. Só mentira, gente. Não, aquele... Nesse... Nesse bico... Bico doce. Olha o bico dele. Parece o bico daquele calão. Não tem calão verde? Esse bico aqui. A mulher se apaixona, ó. Cara de rato. A mulher se apaixonou por ti. A mulher se apaixonou por um... Um dinossauro. Um diabo aí. Sei nada. Gente, olha o que ele tá aí, gente. Eu tava com saudade da manhã também. Eu vou falar pra ela ali. Eu vou falar pra ela ali também. Porra dessa. Pois é, mãe. Eu tava aqui, meu irmão, né? Lavando aqui. Ele tava com saudade da senhora. Ele tava com saudade da senhora. Ele tava com saudade da senhora. Tava mesmo com saudade de mim, meu véi? Eu me tenho pra dar uma verfinha dessa, porque é mesmo. Viiiixi, Mari. Eu amo, meu véi, da cabeça de quadrada. Não amo ninguém, não. Eu não gosto de você mesmo, que você é... Tá nem do seu filho mentindo, mentindo. Meu Deus do céu. Gente, ele vai rodar o quintal todinho agora, que nem pinhão. Eu tô com raiva de óleo pra tacar. Ele sai do meu caminho. Vai capinar, moço. Sai do meu caminho, moço. Milagre de mão. Olha, gente. Ali foi o que eu trouxe aqui. Olha, aquele canteiro. Milagre de mão, moço. Milagre. Olha, aquele canteiro ali foi... Olha. Cadê ele? Vem aqui, vem aqui. Mostra pro povo aqui, minha... Eu venho, eu vou... Não quero que passe com nada aqui, não. Minha obra de arte. Minha obra de arte. Minha obra de arte ali, ó. Pera aí. Pera aí, moço. Olha. O quê? Minha obra de arte ali, ó. O quê? Minha obra de arte ali, ó. Aquele pé de cor ali foi eu que plantei. Pois é, eu vou quebrar tudo. Não, porque esse lado eu quebro tudo aqui. Não fica nada. Olha aí, mãe. Não pode quebrar. Quebro. Sacou tudo. Eu não quero nem saber. Pois é. Pois é, gente. Pois é. Não pode quebrar. Eu não quero nem saber. Não pode quebrar, meu bem. Não pode quebrar, meu bem. Não pode quebrar tudo que eu plantei. Sai daqui, sai daqui. Minha obra de arte, pega a caba de vassoura. Aqui, tem o que foi que eu to bem assim. Eu vou nem calmar. Calma de vassoura na cabelo. Pois é. Pois é, gente. Pois é. Pois é, viu? Pois é, gente. Já falei pra vocês. Papão o que isso aqui é? Falei pra vocês. Olha. Milagre de mão. Tem milagre de mão. Eu vou... Eu vou chamar os homens pra... Pode chamar uma gota serena, né? Doutor, que eu to aqui. Não abro nem pro teu carregado de Juliette. Como é? Não abro nem pro teu carregado de Juliette. Olha o que ele fez aqui, gente. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Sai do meu pé de mim que eu não to nem aí, não. Eu não to nem aí. Pois é, rapaziada. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Encerrar o vídeo aqui. Vou deixar o link do meu Instagram. Pra vocês seguirem lá. O link do meu Instagram. Pra vocês seguirem lá nós. Aqui na descriçãozinha. Entra lá. É isso aí. Tamo junto. Boca de sifão. Vai te lascar, boca de sifão da toa.